Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O veículo A, de massa 3.200 kg, percorria um trecho retilíneo plano e horizontal de uma estrada com velocidade constante de 10 m por segundo. O veículo B, de massa 800 kg e com velocidade constante de 20 m por segundo, se aproxima do veículo A. O condutor do veículo B se distraiu, levando seu veículo a colidir na traseira do veículo A. Após a colisão, os veículos permaneceram junidos, movendo-se com velocidade de 12 m por segundo no mesmo sentido de antes da colisão. A imagem ilustra a situação ocorrida. Letra A. Calcule a quantidade de movimento em kg por m por segundo do veículo A antes da colisão e a intensidade do impulso em Newton segundo recebido por esse veículo nessa colisão. Então, a letra A tem duas perguntas. Primeiro, calcule a quantidade de movimento em kg por m por segundo do veículo A antes da colisão. Então, a gente pode dizer aqui para a letra A que ele quer a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é igual à massa vezes a velocidade, certo? Então, a quantidade de movimento de A vai ser, qual é a massa do carro A? 3.200 quilos. 3.200 quilos vezes a sua velocidade, que é de 10 m por segundo. Então, a quantidade de movimento do carro A seria de 32.000 kg por m por segundo, certo? Agora, eu vou fazer a outra pergunta. Qual é a intensidade do impulso em Newton segundo recebido por esse veículo no momento da colisão? A gente pode usar o teorema do impulso, não é? O teorema do impulso diz que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, eu sei que o impulso vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó. Impulso não é igual à massa vezes a velocidade, menos a massa pela velocidade inicial. Eu posso representar o impulso como velocidade final menos a velocidade inicial, vezes a massa. A velocidade inicial do carro era 10, né? Está até aqui, ó. Depois da colisão, foi de 12. Então, a gente pode dizer que o impulso vai ser 12 menos 10, vezes a massa dele, que é 3.200 quilos. Então, o impulso vai ser 2 vezes 3.200. Vou ter um impulso de 6.400 Newton segundo. Beleza? Acabei de responder à segunda parte da letra A. A letra B, ele pergunta agora o seguinte. Calcule a energia cinética do veículo A antes da colisão. Então, calcule a energia cinética do veículo A antes da colisão. Então, a gente sabe que a energia cinética é igual à massa velocidade ao quadrado por 2. Como eu estou falando do veículo A antes da colisão, A gente sabe que a energia cinética dele vai ser 3.200, vezes a velocidade dele, que é 10. Então, 10 ao quadrado, divididos por 2. Então, a energia cinética dele vai ser 16.600, né? Dividindo esse aqui por 2, vezes 100, porque 10 ao quadrado é 100. Então, a energia cinética dele vai ser 160.000 Joules. Eu posso escrever como 160 quilojoules, né? Porque a cada mil é 1K. Agora eu vou para a segunda pergunta. Ele quer o valor absoluto da energia cinética do sistema, constituído pelos dois veículos, que foi dissipado devido à colisão. Então, aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. Que antes, eu tinha a energia do carro A, que a gente calculou, que era de 160 quilojoules. A energia de B, ela vai ser igual a MVB ao quadrado sobre 2. Então, a energia de B vai ser igual a massa de B, é 800, e a velocidade de B é 20. Então, vai ficar assim, ó. 820 ao quadrado, divididos por 2. Então, a gente sabe que a energia de B vai ser igual. Eu posso simplificar o 800 por 2, vai dar 400. Vezes 20 ao quadrado é 400. Então, a energia de B também vai ser 160.000 Joules, ou 160 quilojoules, certo? Só que o que aconteceu? Ocorreu o choque. Se ocorreu o choque, a gente sabe que a energia cinética de depois, ela foi o quê? A massa do carrinho A, mais a massa do carrinho B, vezes a velocidade deles ao quadrado, divididos por 2. Então, a energia cinética de depois vai ser 3.200, mais 800, vezes 12 ao quadrado, porque a velocidade deles ficou em 12, tudo isso divididos por 2. Então, a energia cinética de depois vai ser 4.000, divididos por 2, vezes 12 ao quadrado, 144, certo? Então, eu sei que a energia cinética de depois vai ser 4.000, divididos por 2, aqui eu botei um zero a mais, né? Deixa eu apagar esse zero a mais aqui. 4.000, divididos por 2, vai dar 2.000, vezes 144. Então, a energia cinética de depois vai ser 2 vezes 144, vai dar 288.000 joules, ou 288 quilojoules. Então, a ideia é o seguinte, ele não quer a energia dissipada? Então, a gente pode dizer que a energia dissipada vai ser igual à energia depois do choque, menos a energia que eles tinham antes do choque. Então, a energia dissipada vai ser igual à energia que a gente viu que cada um tinha 160 quilojoules. Então, vai ser 160 mais 160. Então, a energia dissipada vai ser 288 menos 320 quilojoules. Então, a energia dissipada no choque vai ser 288 menos 320, isso vai dar 32 quilojoules, que foi exatamente a energia dissipada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.